Música Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de Floripa Deixa eu tirar esse óculos aqui que tá dando muito reflexo Estou aqui em Floripa, já cheguei Estou aqui com o meu papi que me trouxe E eu vou ficar uma semana aqui Porque eu tenho um curso pra fazer Da Bella Hub, que é uma agência de modelos Super top Eu estou chegando agora na agência Agora é uma hora e o curso sempre vai ser De tarde, dá uma e meia e cinco e meia É aqui no centro de Floripa, enfim Eu vou ficar no meu primo Que mora aqui perto Do prédio onde vai ser O curso Então eu vou mostrando tudo pra vocês, espero que vocês gostem Me acompanhem lá pelo Instagram também Que é a Amália Mondo Eu vou estar sempre postando bastante coisinha por lá também E é isso, agora a gente tá chegando E eu vou mostrando pra vocês, tá? Se você pediu por esse tipo de vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o seu like, né? Se inscreve aqui no canal pra gente chegar logo aos 80 mil inscritos Ativa o sininho de notificação E manda esse vídeo pra um amigo Que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo Então é isso Um beijo e bora pro vlog Alguma coisa? Gente, essas foram as minhas que eu fiz Amanhã tem mais curso Estou empolgada Porque amanhã tá salto Curso de salto Putz, quase sério Curso de salto, gente Gente, foi muito legal hoje Eu fiquei bem feliz Conheci muitas meninas As que eu conheci, na verdade Eu postei nos stories Que eu mostrei ali antes pra vocês Que eu deixei aqui no vídeo Mas a que eu fiquei mais próxima foi a Isabela Porque a gente foi nos exercícios De duplas junto Tem a Bia também A gente fez uns tiktoks no final Eu adorei, foi bem legal E agora eu tô esperando o meu pai Vim me buscar Porque ele vai ficar hoje aqui em Floripa Ele volta hoje à noite Mas é isso E eu tô esperando ele vir buscar Com o celular na mão Florianópolis Tô com medo Mas... E é isso Daí depois eu já vou pra casa do meu primo Que na verdade o primo não é meu O primo é do meu pai Mas eu chamo de primo Então tudo certo Gente, meu pai me pegou aqui E agora a gente vai comer alguma coisa Pra depois ir lá pro meu primo Dá oi aqui pra galerinha Oi Oi galerinha Oi gente, hoje é terça-feira E eu dormi praticamente a manhã toda Almocei, me arrumei E agora eu tô indo pro curso Eu sempre vou a pé, tá? Eu comecei hoje a pé no caso Porque ontem meu pai tava aqui Daí ele me buscou e me levou Mas eu sempre vou a pé Então... É isto Moradora de Florianópolis Parece uma retardada Com o celular no meio da mão Louca pra ser assaltada Tchau E aí gente Tudo certo E aí E aí E aí E aí E aí Terminou aqui o curso Que agora eu tô indo pra casa Pra casa não, né? Pro apartamento do meu primo Gente, o meu primo Quando eu falo meu primo Já falei pra vocês, né? É o primo do meu pai Tá? Não o meu Mas eu chamo ele de primo, né? Primo de segundo grau Que se fala E é isto E é isto Quando eu chegar em casa Quando eu chegar ali no apartamento Já falo com vocês Prometo Porque ontem eu me falei Que ia falar E nem falei nada, né? Enfim Beijo Gente, cheguei aqui Eu não mostrei meu quarto Aqui pra vocês Porque não é meu, né? Tipo, não é um hotel E tal É a casa do meu primo E eu não vou pedir pra ele Pra mostrar Eu tava lendo Este livro Que é a seleção Que eu mostrei pra vocês Já em alguns outros vídeos E lá pelo Instagram Eu tava lendo Então Eu li um pouco E agora eu tô aqui na cama Mexendo no celular E é isto E eu comi batatinha Pringles E é isto Agora é seis e meia Por aí Cheguei em casa Era umas cinco e meia Que fechou Oi, gente Já tô aqui no curso Hoje as aulas São de redes sociais Eu adoro, né? Então vai ser bem legal Mas a Bela tá rindo de mim E depois Eu vou no shopping Com a Duda Daí eu mostro a Duda Pra vocês Vocês já conhecem a Duda? Eu sempre mostro ela Lá no Instagram Minha amiga aqui De Florianópolis E é isso Tão brincando de mímica Antes de começar a aula Mas é isso aí Oi, gente Agora tem uma tarefa Que é pra Falar, tipo Pros seguidores Tipo Que vai começar A aparecer mais no Instagram, né? Só que, tipo Eu não vou fazer a tarefa Porque eu já apareço Mas é A Isabela Não quer fazer a tarefa Ela tem que fazer Deixem aqui Nos comentários do vídeo Hashtag Isabela Blogueira Vou sim Vou sim É, bota aí nos comentários Hashtag Isabela Blogueira Que ela vai aparecer mais Nos No Insta Dela Oi gente, agora eu saí do curso e vim aqui no shopping com a Maria Eduarda E a gente tá comendo Gente, a minha amiga foi embora daqui do shopping E agora eu vou almoçar, almoçar não né, jantar Aqui no Nippo, que é no shopping, que é um sushi Com os meus primos, eles já estão chegando É isso, então eu mostro pra vocês qualquer coisa E eu fiz compras em duas lojas Renner e na libraria Chegando em casa eu já mostro pra vocês, tá? Gente, cheguei em casa Ignorem essas luzes aqui, que eu sei que tá meio ruim Mas só pra mostrar as comprinhas mesmo e ensinar o vlog, que já tá gigante Eu vou dividir o vlog em duas partes Comprinhas da Renner Comprei esse shorts preto Número 34 Paguei R$69,90 R$70,00 Ficou muito bom no meu corpo Tipo assim, não pode provar na loja, né? Eu peguei, comprei Fui no banheiro, provei e ficou bom Se tivesse ficado ruim, eu ia lá trocar pelo R$36,00 Na Renner também comprei esse top Sabe? Tô bem na modinha E eu já queria faz tempo um desse, nunca tinha achado lá na minha cidade Então comprei Tem essas alcinhas De roupa foi isso Daí na outra loja, que foi a livraria Comprei esse livro Que é a segunda parte Dessa série aqui São cinco livros E eu tô lendo esse aqui Só li isso aqui Mas já comprei esse Porque eu tô adorando E é mais barato aqui Do que Olha na minha cidade Porque aqui é tipo Loja grandona, sabe? Então é mais barato E foi isso Já vou encerrando o vlog por aqui Porque já tá comprido demais E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, do vlog E acompanhar essa experiência Qualquer dúvida que vocês tiverem Em relação ao vídeo Deixem aqui embaixo Que eu sei que talvez vocês possam ter dúvidas Sobre o curso, né? Então eu vou estar respondendo E é isso Me segue no Instagram Se a gente tá aparecendo na tela As minhas outras redes sociais Eu sempre deixo Na descrição do vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Tchau